A batalha é dolorosa, e a sua cruz é lacrimosa, do ventre batilha. Graça e paz, irmãos e irmãs. Hoje refletimos sobre a sexta dor de Maria. Jesus é descido da cruz e entregue a sua mãe. Acompanhe o trecho do Evangelho. Chegada já a tarde, a véspera do sábado, José de Arimateia, responsável, membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, foi corajosamente procurar Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Pilatos admirou-se dele já estar morto e, mandando chamar o cinturião, perguntou-lhe, se já tinha morrido. Informado pelo cinturião, ordenou que o corpo fosse entregue a José. Este, depois de comprar um lençol, tirou Jesus da cruz e envolveu-o nele. Em seguida, depositou um sepulcro cravado na rocha e rolou uma pedra contra a porta do sepulcro. Situados agora perante o momento do Calvário, em que Jesus já morreu e ainda não se manifestou a glória do seu triunfo, temos uma excelente ocasião para examinarmos os nossos desejos de vida cristã, de santidade, para reagirmos com um ato de fé perante as nossas fraquezas e confiantes no poder de Deus. Fazemos o propósito de depositar amor nas coisas do nosso dia a dia. A experiência do pecado tem que nos conduzir à dor, a uma decisão mais amadurecida e mais profunda de ser fiéis, de nos identificarmos deveras com Cristo, de perseverar, custe o que custar, nessa missão sacerdotal que Ele confiou a todos os Seus discípulos sem exceção e que nos impele a ser sal e luz no mundo. É o momento de acudires a Tua Mãe Bendita do Céu, para que Te acolha em Seus braços e te consiga do Seu Filho um olhar de misericórdia e procura, depois de fazer propósitos concretos, corta de uma vez, ainda que doa esse por menor que estorva, que Deus e você conhece bem. A soberba, a sensualidade, a falta de sentido sobrenatural, aliar-se-ão para sustentar-te, isso, mas se trata de uma circunstância boba, insignificante, e Tu responde sem dialogar mais com a tentação. Entregar-me-ei também nessa exigência divina. E não te faltará razão. O amor se demonstra de modo especial em ninharias. Ordinariamente, os sacrifícios que o Senhor nos pede, os mais árduos, são minúsculos, mas também contínuos e válidos, como o bater do coração. Após a bênção, convido você a rezar um Pai Nosso, sete Avemarias e um Glória ao Pai. Que pela intercessão de Nossa Senhora das Dores, o Senhor te abençoe, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve e o Senhor te abençoe, em nome do Pai. Amém.